Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas à TV Educa e Pojuca! Eu sou a professora Marcela Cunha e a nossa aula de hoje é da língua portuguesa. Nós iremos falar sobre a cantiga. Você já ouviu falar sobre cantiga? Você sabe o que é isso, crianças? Cantiga ou cantiga de roda são um tipo de canção popular, diretamente relacionada com a brincadeira de roda. Tais músicas fazem parte do folclore brasileiro. Além de ser uma letra simples de memorizar, apresenta as rimas, repetições e trocadilhos, fazendo desta uma brincadeira. E eu trouxe aqui para vocês uma cantiga que talvez vocês conheçam. Você sabe que cantiga é essa? É a cantiga Pirulito que bate-bate. Vamos fazer a leitura com a professora desta cantiga. Pirulito que bate-bate é o tema da nossa cantiga. Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gostar dela sou eu. Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. A menina que eu gostava não gostava como eu. Essa cantiga é dividida em duas partes. Agora, vamos cantar a cantiga. A gente vai cantar bem animado, batendo palmas assim. Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, e quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. A menina que eu gostava não gostava como eu. Não é legal a cantiga popular Pirulito que bate-bate? Agora, nós iremos fazer a leitura da primeira parte da cantiga. Vamos lá? Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. Essa é a primeira parte da cantiga. Agora, vamos ler a segunda parte. Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. A menina que eu gostava não gostava com eu. Essa é a segunda parte da cantiga. Nessa cantiga tem palavras que rimam. Vocês lembram da aula anterior que eu destaquei que as palavras que rimam é o som final das palavras. Aqui tem a primeira parte da cantiga. Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gostar dela sou eu. Quais são as palavras que rimam, crianças? Nessa parte da cantiga. Vamos lá? Bateu. Vou destacar aqui a palavra bateu. Bateu. Rima com ela. Bateu. Ela. Não rima. Não tem o mesmo som final. Bateu. Eu. Isso mesmo, crianças. Bateu. Rima com eu. Aqui, ó. Bateu. Eu. Qual o doce que aparece na cantiga? Vocês lembram? Qual o doce, crianças? Será que é o brigadeiro? O bolo? O bombom? Ou o pirulito? Qual é o doce, crianças? Como? Isso mesmo, é o pirulito. Prestem bastante atenção nas imagens e nas palavras que começam com a letra P. Pê de pipa. Pê de pipoca. Pê de pião. Pê de peixe. Pê de pato. Pê de peteca. Todas essas palavras começam com a letra P. Pê de pirulito. Pê de pipoca. Pipa. Pião. Pato. Peixe. E peteca. Temos aqui a segunda parte do texto. Vamos ler? Essa parte do texto está toda bagunçada. Vamos organizar com a professora. Vocês vão me ajudar, crianças? Vamos lá? Como é que começa essa parte do texto? Como? Isso mesmo. Pirulito que bate, bate. Aqui, nessas frases. Qual é a frase que tem novamente a palavra pirulito? Qual é, crianças? Muito bem. Pirulito que já bateu. E agora? Qual é a frase que começa com a letra A? Que diz assim. A menina que eu gostava. Qual é? Isso mesmo é a primeira. A menina que eu gostava, não gostava como eu. Parabéns. Vamos completar com as palavras faltosas. Vamos lá? Quem é que bate, bate? Hein? É o que que bate, bate? É o pirulito. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já... Como é o nome? Bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gostar dela é quem? Quem gosta dela? Como é que diz? Quem gosta dela sou? Eu. Vamos cantar agora? Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gostar dela sou eu. Agora é a hora de brincar. Vamos destacar as figuras que começam com a letra P. P de pirulito. Vamos lá, crianças. Preste bastante atenção nas figuras. Está certo? Observem e identifiquem quais são as figuras que começam com a letra P. Preste atenção nas figuras que começam com a letra P. Observem, crianças, que vocês são muito inteligentes. Preste atenção na dica. Qual será, hein? Parabéns! Vocês acertaram! Vamos brincar de karaokê? Eu vou cantar a música e depois vocês cantam. Vamos lá, crianças! Agora é vocês, crianças! Agora vamos juntos! Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. E agora chegou a hora do nosso desafio. Desenhar um pirulito e colorir bem bonito. Depois você irá cantar a cantiga Pirulito que é bate, bate. A nossa aula chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado e se divertido bastante. Até a próxima, crianças! Tchau, 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 tchau Obrigado.